Foi lançado hoje em Rio Preto um guia para atrair os turistas que vêm à cidade para fazer negócios. O objetivo é que eles também possam aproveitar as opções de lazer que a cidade oferece. Um calendário digital deve reunir congressos, seminários, feiras, shows, entre outros tipos de eventos que podem ser inseridos no site pelos próprios organizadores. A intenção é facilitar a organização de eventos na cidade e a divulgação. O endereço é eventos.riopreto.sp.gov.br. Além disso, um folder também será distribuído no aeroporto da cidade com informações para os turistas como serviços de hospedagem, restaurantes, museus, entre outros. Durante o lançamento, o prefeito Edinho Araújo ressaltou a importância de aproveitar o turismo de negócios que movimenta Rio Preto e pode gerar renda, já que há uma tendência desse turista aliar trabalho e lazer durante a estadia na cidade.